O Karatê tem como característica de luta os socos retos e rápidos. Mas você sabia que existem diversas técnicas de socos e cotoveladas que não são muito vistos em competições pontuadas? E hoje eu trago para vocês 10 técnicas de socos que talvez você ainda não treine. E se você é iniciante nessa arte ou quer começar a aprender o Karatê, eu vou deixar aqui na descrição um ebook gratuito onde você pode ter o manual do Karatê que iniciante. Como você inicia bem nessa arte marcial. E nesse ebook vai ter técnicas de soco, técnicas de chute, significado dos catars e muito mais. O ebook é gratuito, é só você baixar lá. E caso você também queira tirar alguma dúvida diretamente comigo, eu também vou deixar na descrição o link do nosso grupo do Telegram. Para a joia é só você entrar no nosso grupo. Os! Aqui é Wesley Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você é novo aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês ficarem sempre por dentro dos novos conteúdos que nós vamos subir aqui. Então, vambora para o vídeo. Kizamizuki, soco curto com a mão da frente. Kizamizuki, soco contrário da perna. Kizamizuki, soco do mesmo lado da perna avançando. Kizamizuki, soco invertido de baixo para cima. Kizamizuki, soco e gancho. Kizamizuki, soco duplo em forma de U. Kizamizuki, soco vertical. Tatezuki, soco vertical. Kizamizuki, soco vertical. Mawashizuki, soco circular. Kizamizuki, soco vertical. Aagezuki, soco ascendente. Moro Tezuki, soco de duas mãos. Mauashi Empi, cotovelada circular. Tate Empi, cotovelada vertical. E o cuente, cotovelada lateral. O Shiro Enpi, cotovelada giratória. Então é isso aí guerreiros, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui no curtir o vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo então e... Tchau!